Flávio Prado. A gente precisa começar a prestar atenção no que está sendo feito na Inglaterra, porque eles estão ganhando muita coisa, eles estão ou ganhando ou chegando na final, isso é um sinal interessante. E eu entendo que seja mais ou menos o seguinte, a Premier League chegou num estágio tão elevado que ela começou a trabalhar as estrelas e não havia espaço para a molecada. E aí alguém falou, peraí, nós não temos seleção, não vai ter seleção nunca. E uma outra coisa que está ajudando é que os filhos dos imigrantes negros que eram trabalhadores normais, mas que vinham dos países que foram colonizados pela Inglaterra, eles não eram, essas pessoas que chegaram lá para trabalhar em trabalhos mais, né, trabalhar com lixeiro, com mais braçal, eles não eram ingleses, mas os filhos deles são. Então você vê uma geração de negros espetacular, esse menino mesmo que fez três gols hoje, fez três gols na outra partida, ele é do Liverpool. E são os jogadores que você começa a notar um diferencial, porque o futebol, o grande atleta de futebol é o negro. O futebol brasileiro, que é extremamente preconceituoso até hoje, até o doutor Paulo Machado de Carvalho, em 57, 58, dizia que negro tremia, que mulato não servia para o futebol. E o Pelé quebrou essa escrita. Quando o doutor Paulo acreditou no Pelé, e o Pelé fez o que fez, quebrou a escrita. E vem o Garrincha, uma mistura de negro e índio. Aí os caras, pô, peraí, e aí o Brasil cresceu, e quando resolveu embranquecer a seleção em 90, se ferrou de novo. Porque há um preconceito tremendo. Quando o Lula Pereira que fala, não tem treinador negro, não tem mesmo. Os caras têm, o brasileiro é extremamente preconceituoso. O inglês e o francês nem se fala. Aquele imbecil daquele elepém, quando a seleção francesa perde, ele fala que perde por causa dos árabes e dos negros. E ganhou 98 com árabes e negros. Então, quer dizer, a verdade é que o futebol... Tem o atual de Zidane, né? É, é, que é árabe. Exatamente, o negro é o cara bom pra praticar futebol. E os ingleses agora têm uma geração muito forte, como os francês também, só que os ingleses estão começando a trabalhar isso, com a Premier League preocupada em lançar jogadores nos grandes times. Isso vai gerar e filosofia de fora. Eles têm o Guardiola, eles têm o Mourinho, eles tiveram lá... O Clop, o Conte, eles começam... Então você nota uma seleção inglesa que já não tem o ritmo. Essa seleção que jogou contra o Brasil, ela não tem a velocidade de jogo da liga. Ela tem mais um jeito Guardiola, ela se impõe, toca a bola. Eles estão aproveitando esses investimentos para a base. Então cuidado, cuidado que pode mudar um pouquinho o conceito de futebol inglês em breve.